E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje trazendo aqui mais cards de banca, mais uma novidade aqui no canal, que são os cards do Brasileirão 2023. Esses daqui são cards da coleção Show Cards, aqui da capinha de plástico. Costuma vir 4 cards por pacote e vamos abrir e conhecer essa coleção. Como vocês podem ver aqui, Show Cards, contém 4 cards para colecionar, código de barra. E torcer para não vir muita repetida, né? Então vamos abrir aqui e ver qual vai ser o jogador que a gente vai conseguir tirar, né? Então vamos lá, abrir aqui o nosso primeiro pacote. Infelizmente eu só consegui 2 pacotes dessa coleção, né? Mas é o suficiente para a gente conhecer um pouquinho, né? E ver como são os cards, né? E não vem 4 cards por pacote, né? Falou que aqui estava escrito, contém 4 cards para colecionar. No primeiro pacote já veio 3. Não estou falando, não está certo. Como diz aquele ditado, né? Aqui do canal. Cards a menos não é maneiro. Mas vamos lá. Ou acho que é assim que vai ficar, né? Ou eles vão ficar de ponta cabeça. Então vamos lá. Focou. 1, 2, 3, virou. Ok. Aparentemente acho que ficou... Não, ó, estava colado. Olha eu falando mal das cartas. Estava colado aqui. Então veio 4 cards certinho. Então... Tirar aquela parte ali que eu estava criticando que veio a menos. Então... Veio certinho os 4 cards. Só estava colado. Então vamos começar aqui com o Atlético Mineiro. O Arana. Ele é o card número 91 da coleção. Ele é do Atlético Mineiro. Tem 6.750 de ataque e 7.000 de defesa. Próximo card. Temos aqui o Fernando Miguel, jogador do Fortaleza. Tem 4.850 de ataque e 6.700 de defesa. É o card número 127. Era esse card que estava colado aqui atrás do Arana. Então parecia que só tinha vindo 3 cards. Mas veio 4 cards certinho. Não vamos criticar, né? Se veio certinho... Tudo bem. Próxima carta. Temos aqui o Manuel, jogador do Fluminense. Ele tem aqui... Que ataque 5.300 e defesa 6.600. Sendo ele o card número 85 da coleção. Próximo card. Temos o Pita. Jogador aqui do Cuiabá. Ele tem aqui 6.450 de ataque. E defesa 5.300. Sendo ele o card número 126 da coleção. Na minha opinião, a imagem está boa. O card é até legal. Está bem... Como falar? As informações estão bem legais aqui. Aqui é o país, né? Dos jogadores. Se não me engano, esse aqui é paraguaio, né? Aqui, como vocês podem ver aqui, ó. Aquele ali é brasileiro. Brasileiro. E brasileiro. Aqui. Achei legal. Gostei do estilo da carta, né? O único problema do show cards é que costuma vir muito repetido, né? E como vocês podem ver aqui, a coleção é bem grande, né? Pelo menos aqui a gente já tirou o número 127. Então tem pelo menos 127 cards, né? Mas vamos lá. Vamos para o segundo pacote. E vamos torcer para não vir repetido. Vamos lá. E agora, tentar puxar aqui para ver se não vai vir card a menos. Está vendo? Está colado. Está colado aqui. Aí a gente pensa que vem um card a menos, mas só está colado. Então vamos lá. Focou. Um, dois, três, virou. Tiremos aqui o Davó. Jogador do Cruzeiro. Ele é o número 90 da coleção. Tem 6.550 de ataque. E 5.350 de defesa. Próximo card. Repetido. Como eu disse, né? A coleção do show cards é muito repetido. Aqui o Pita. Então deixa aqui de lado. Repetido o Arana. Deixa de lado. E repetido o Fernando Miguel. Como eu disse, ó. Dos quatro cards do outro pacote. Só o Davó. Que não era repetido, né? Infelizmente, o show cards tem muito disso. A coleção é até grande. Mas eu não sei porque eles lançam muitos cards, assim, numa sequência igual. Então acaba vindo sempre muito repetido, né? Como vocês podem ver, se duvidar, vem até a mesma sequência, né? A ordem aqui dos cards, né? Infelizmente, muito repetido. E é isso que desanima um pouco pegar a coleção do show cards. Mas os cards, tirando isso, os cards são até legais, né? Então aqui a gente tirou aqui, de não repetido, da avó. Vamos deixar aqui os repetidos de lado aqui. A gente tirou o Arana, o Fernando Miguel, o Manuel e o Pita. E de repetido, um Pita, um Arana e um Fernando Miguel. Então, pra nossa coleção, veio 5. Então, faltam... Se a gente abriu aqui, até os 127. Então agora faltam 122 cards pra gente completar a coleção. Então é isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui, abrindo cards de banca. Abrimos aqui a nova coleção aqui, né? Brasileirão 2023. A tela show cards. A capinha de plástico. Né? Abrimos dois pacotes aqui. Tiremos cinco pra coleção. Três repetidas. Mas, pelo menos, veio quatro cards em cada pacote. E os cards são até legais. Gostei. Se tiver oportunidade, vamos falar direito, né? Eu trago mais aqui pro canal. E torcer pra tirar menos repetidas, né? Então é isso, pessoal. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o J-Turbo. E até a próxima.